Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos a fazer uma manutençãozinha aí básica, quer dizer, meu marido vai fazer, né, com batatinha, batatinha aí tá sujo, nós preciso lavar ele, né, lavei ele por fora esses dias, mas também o tempo muito seco, esses dias também fez uma ventania tão grande, uma ventania tão grande e já tá ali cheio de pó, né, mas a parte de dentro também tá muito suja, assim, 23 anos já o carro, né, carro, como se diz, com 23 anos de uso, precisa, né, além de uma boa manutenção, uma boa limpada. Então, na verdade, ali é a luz que não tá acendendo, né, não tá acendendo, que tem ali umas lâmpadas e me ofereceu, né, umas lâmpadas. Então, tem coisas assim que a gente vai fazendo em casa, né, aquela revisãozinha básica, né, simples também. Agora, claro que há coisas que já não dá para fazer, né, vou ter que levar ali na oficina. Eu preciso também trocar a correia, que quando ligo o carro, fica ali uma barulheira, nossa, uma barulheira mesmo. Então, precisa trocar. Quero ver se eu consigo ainda este ano, né, trocar a correia. Tem algumas coisas que eu queria também fazer ali. A parte do estofado ali também precisa ser trocado. O rádio também, né, precisava ver um rádio ali, porque rádio não funciona, né. Apesar que, como se diz, o principal ali funciona, né, o motor, o batatinha, pelo menos, tenho ele ali oito meses, e oito meses aí tá firme e forte. E, claro que foi um carro assim, né, poderia ter comprado outro carro, mas eu sempre quis ter um, não vou dizer eu sempre quis ter um batatinha, mas sempre quis ter um smart, sempre quis ter um smart. É, carro assim, gira, né, é um carro gira, carro de fácil condução e, claro que, né, se é, que nem eu falo assim, se eu tivesse condições, claro que eu compraria, né, é uma outra marca, outro modelo, mas eu prefiro carro automático. Vou ser bem sincera, assim, eu, prefiro pra conduzir, prefiro carro automático. Me dou muito melhor, né, me dei muito melhor com carro automático mesmo. É uma facilidade, né, pra conduzir o carro automático. E porque eu tenho dificuldade pra fazer uma certa coordenação ali dos pés, né. Então, esse que é o meu problema. E o automático, né, o automático ali, como se diz, é bem prático, né, bem prático. E eu tenho que, é, tenho muitas coisas aí pra arrumar no batatinha, muitas coisas pra trocar. E tem que ser aos poucos, né, tem que ser aos poucos. É, parte do estofamento ali, preciso retirar o estofado e fazer uma boa limpeza dentro do carro, né, dentro do carro também, porque tá muito, nossa, muito sujo ali. É, por fora, né, é mais fácil pra lavar tudo, mas por dentro, preciso dar uma boa aspirada e uma boa lavada também. E assim. Então, só pra trocar aí a luz, né, que queimou. E é que ele tá um negócio, né, não tem, como se diz, muito segredo, né, mas tem que depois dar uma olhada também no filtro. Quero ver se olha ali também o filtro, também tem que dar uma olhada no óleo e essas coisinhas, né, essas coisinhas. O Smart é um carro que não vem, não vem estepe, não vem estepe e também não vem aquele, né, não tem um macaco, né, acho que é macaco aquele que fala pra levantar o carro, né, pra fazer a troca do pneu. E ele tem ali na frente, na parte da frente, tem um compressor e depois tem um remendo que a gente faz. Eu espero não precisar, né, porque se precisar também, eu não vou conseguir fazer, mas tudo bem. Eu tenho que chamar o marido, falar assim, ai, amor, vem aqui trocar o pneu. Trocar o pneu não dá pra trocar, né, se não tem, se não tem estepe. Mas é assim, né, é um carro aí para a cidade, tudo. E é um carro prático, olha, para o dia a dia.